E aí, meus amiguzinhos do YouTube! Últimos espetáculos, últimos dias do Fuxiquinho Circo Show em Solânia. É hoje sábado, tem dois espetáculos, o primeiro às 5 horas da tarde, segundo, 8 horas da noite. Próxima cidade, Cacimba de Dentro, alô Cacimba de Dentro, dia 22, sexta-feira, 8 horas da noite, todos convidados para a nossa estreia. Então, últimos espetáculos do Fuxiquinho Circo Show em Solânia. E vamos dar uma olhadinha aqui. Hoje sábado, são exatamente agora umas 2 horas da tarde, né? A hora que eu estou gravando esse vídeo. E vamos ver aqui como é que está o Fuxiquinho Circo Show em Solânia. Tempinho bom, começou a chuviscar. Então vamos ver aqui um pouquinho do Fuxiquinho Circo Show! Olha, galera, como ficou top a cerca nova do Fuxiquinho Circo Show! Está ficando muito lindo, né? A gente está ajeitando, está dando umas soldas. Mas olha aí, olha aí como é que está ficando aqui. Está ficando muito top, galerinha! Vamos fazer aqui um 360 aqui. Na cidade de Solânia, começou a chuviscar agora um pouquinho. Ali está ele, ainda pintando ali a cerca ali. Vamos dar uma olhadinha aqui, deixa eu passar para cá. Olha como está tudo bem organizadinho, graças a Deus, gente. Graças a Deus, os últimos espetáculos. Olha a cerquinha aí. Graças a Deus, um pouquinho estamos organizando tudo de novo. Não é isso, meu garoto, propaganda? Isso mesmo! Estamos agitando aqui tudo de novo, né? Para ficar mais nova o fuxinho. É isso aí! Está ficando top! Olha aí, galera, as carretas aí. As carretas vão ficar aí, ó. Tudo... Bonitinha. Isso aqui ainda falta colocar os piscos, o farol, né? Não tem medo ainda, dar uns detalhes nela. Mas é isso aí. Showbiscando, galera. Está ficando lá atrás, né? Olha aqui como é que está o circo em Solânia. Últimos espetáculos do Fuxiquinho Circo Show. Então, alô, galerinha de Bananeiras, galera aqui de Solânia, cidades vizinhas, Borborema. Corre que dá tempo. Ainda tem hoje e amanhã e segunda-feira, hein? É os últimos espetáculos aqui em Solânia. Vamos dar uma olhadinha aqui como é que está aqui dentro. Olha aí. Aqui no Paraná, ó. Já está aí na aula doido aqui, já dando organizada porque já tem matinê. Dando aquela moral, aquela limpada, não é isso? É. Galera lá atrás pintando. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha. Vamos dar uma olhadinha no que a galera está fazendo. Passar aqui do ladinho do palco porque eles já limparam aí para não sujar. E olha aqui, olha gente, olha que massa. Olha que massa. Já estamos com três motos no Globo. Três motos. Obrigado, Deus. Na pandemia tive que vender as motos do Globo. Mas graças a Deus, já estamos com três motos aí no Globo da Morte. Faltando só a quarta, hein? E logo, logo, breve, se Deus quiser, vamos estar aí com a quarta moto aqui na esfera metálica. Enquanto isso, eu tenho ele aqui, o DJ. Vixe, ele está vivo. Ele está vivo. Ele está vivo. Ele está vivo. Deixa eu ver o celular se ainda quebrou. Está lá, mano. Está vivo ainda o celular? Está lá, está? E aí, Robson? Estou sabendo que ele jogou, sei lá, no chão ontem. Já botou o terror. Eita, do ladinho, olha que eu mostro tudo. Aí, aí, eita, aí, ó. É o netinho, o homem que pinta como eu pinto. Ele pinta como eu pinto, não? Hein? Hein? Olha a cara dele. Ai! Vamos dar uma olhadinha aqui, galera. Aqui, ó. Tanto de cerca que tem ainda pra cá. Galera ainda pintando, organizando aqui. Já tem mais algumas pintadas aqui. Os pedestrais. Só que, olha, o tanto ainda que tem que ajeitar. Eita, danado. Olha aí. Tem um bocado de cerca ainda aqui pra ajeitar. E meter tinta, galerinha. Olha. Tem jogadinha aqui, ó. Olha dessas, ó. Tem que ajeitar. A gente aproveita essa parte do meio aqui, né? Que é essa parte enferrujada. E vai refazendo aí. As novas cercas do Fuxiquinho Cerco Show. Um show de circo. Já deixa o like e ativa o sininho. Vai começar a chover já, já. Olha, galerinha. Duas horas da tarde, ó. Esse lado aqui eu tô acordando agora. Acordaram agora. Ok. A cara toda inchada. Olha. Olha a cara do elemento aí. A cara do elemento, ó. Eita, a cara inchada. E ela, a Laysa Minnellis. Ai, putz, eu tô penha. Ok. Só na loucinha, lavando a louça. Ai, preparando. Chegaram que horas? Três. Três horas. Eita, que lá vem água. Tá passando, né? Porque ali já tá, ó. Clareando pra lá, ó. Tá clareando. Só uma nuvem passageira. Já, já. Começa o nosso primeiro espetáculo. Às cinco horas da tarde. E o segundo, oito horas da noite. É um ator. É um ator aqui no Fuxiquinho Circus Show. Na cidade de Solânia. Fala aí, tu. Vou levantar o drone. Vou fazer uma viagem aqui por cima. Pra galera ver como é que ficou. O Fuxiquinho Circus Show. Aqui na cidade de Solânia. Aqui já tá escutando o motor do banheiro ligado. A galera aqui já tá limpando os banheiros. Ali está ela, Joanne. Limpando os banheiros do circo. E aqui tem ele. David Dragon. O mais bombado do Tik Tok. Lava na louça. Manda beijo pros fãs. É porque elas estão cansadas. Tu já eu tenho que ir lá. Estão cansadas, é? Ela vem água, ela vem água. É isso, galera. Deixa o like, ativa o sininho. Esse é o Fuxiquinho Circus Show. Né, blé, blé? Né, blé, blé? Hein, blé, blécão? Ô, meu blécão, meu blécão. Ô, meu blécão, meu blécão. Chiquitão. Pepeque. Ai, blé, blé. Que foi? Que foi, seu sapatinho? Que foi? Fuxiquinho, meu palhaço é você. Fuxiquinho. Eu te curto pra valer. Meu palhaço é você. Fuxiquinho. Eu te curto pra valer. De Monsoró para todo o Brasil. O palhaço Fuxiquinho. Menino, fala da morroia. Ai, Nilson. Ô, criançada, vou falar de um palhaço Que seu nome já é forte pra valer. É alegre, engraçado e querido. Seu talento temos que reconhecer. Um palhaço que quando ele passa O povo grita, gosto muito de você. O seu circo vem trazendo alegria No dia a dia pro Chiquinho. E meu palhaço é você, Chiquinho. Meu palhaço é você, Chiquinho. Eu te curto pra valer. Chiquinho. Meu palhaço é você. Chiquinho. Eu te curto pra valer. Pra você, gosta da criançada. A criançada gosta muito de você. Você tem amor pelo seu povo. O seu povo tem amor por você. O Chiquinho já tá chegando a hora De entrar num brincadeiro pra gente te ver. O espetáculo sempre tá no jeito. E meu palhaço, o Chiquinho. Só pode ser você, Chiquinho. Meu palhaço é você, Chiquinho. Eu te curto pra valer. Chiquinho. Meu palhaço é você, Chiquinho. Eu te curto pra valer. Ela é um sorvê. 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 Na música do Chiquinho. Deixa eu falar também, homem. Ô meu Deus. Você gosta da criançada. A criançada gosta muito de você. Você tem amor pelo seu povo. O seu povo tem amor por você. O Chiquinho já tá chegando a hora Pode entrar no picadeiro pra gente te ver. O espetáculo sempre tá no jeito. E meu palhaço, o Chiquinho. O Chiquinho. Só pode ser você, Chiquinho. Meu palhaço é você, Chiquinho. Eu te curto pra valer. Chiquinho. Meu palhaço é você, Chiquinho. Eu te curto pra valer.